Mais informação agora acionando o Fred Silveira que está na cidade de Aruanã acompanhando o trabalho da polícia, lembrando que foi localizado agora há pouco o corpo do piloto de uma embarcação que se envolveu num acidente na noite de domingo. Fred Silveira, onde é que você está agora aí, Fred? Aloares, nós estamos nesse momento no local onde o corpo do seu João Xavier de 54 anos foi localizado, o corpo está ali atrás, depois da motonáutica, onde os bombeiros estão nesse momento, a gente não vai se aproximar, tem a presença da marinha também, o pessoal da marinha chega nesse exato momento aqui no local onde o corpo foi localizado as investigações, Aloares, passam agora para a polícia civil é de responsabilidade da polícia civil e também da marinha do Brasil que já está presente aqui desde o começo da temporada, eles acabaram de parar aqui, olha, agora para informar melhor, Aloares, só para você entender a gente vai caminhar um pouco aqui, onde nós estamos, é do outro lado da cidade de Aruanã, já onde nós estamos, e aqui, ali atrás está a Praia do Cavalo onde nós estamos mostrando, essa é a Praia do Cavalo 1 lá em cima é a Praia do Cavalo 2, onde o acidente aconteceu já no finalzinho da Praia do Cavalo 1, essa praia mais tradicional essa mais movimentada aqui de Aruanã. O corpo, na verdade, Aloares ele não foi encontrado aqui onde nós estamos, ele foi localizado na Praia do Cavalo, preso ali nas galhadas próximas de uma boia aquela boia de limitação dos banhistas. Os bombeiros acreditam que esse corpo foi arrastado lá do local, até porque nós estamos falando de um trecho de aproximadamente 600, 700 metros e ficou preso aqui na galhada já aqui na praia. Os bombeiros acharam por bem trazer o corpo para cá até por uma questão de remoção desse corpo se tornar um pouco mais fácil. Onde nós estamos, estão apenas Marinha e também os bombeiros não é autorizado, ninguém vir para cá, até porque a gente sabe que tem muitos curiosos aqui no local. Essa é uma ilhazinha que fica do outro lado já aqui no Mato Grosso, onde nós estamos, onde o trabalho é feito. Como eu disse, o corpo do seu João Xavier, ele está do lado de lá a família saiu agora há pouco aqui do local, eles vieram para fazer esse reconhecimento, a esposa e também os filhos vieram para fazer o reconhecimento oficial e agora o corpo fica na tutela dos bombeiros e da Marinha. Só vão sair daqui quando o pessoal da Polícia Técnico-Científica chegar ao local para fazer essa remoção. Agora, um dado curioso, Luares, é que aqui onde nós estamos a gente consegue notar essa dificuldade que os bombeiros tiveram porque, olha só, a gente vê que o local é um local de muita madeira com muitos galhos. A mesma coisa que nós estamos vendo aqui é o que tem também do lado de lá, principalmente onde o acidente aconteceu, onde o seu João acabou se chocando com outro barco, outra embarcação. Lembrando que o acidente aconteceu já à noite. Os bombeiros levantaram que nenhuma das embarcações tinha nenhum tipo de iluminação. A pancada foi tão forte que uma das canoas, no caso a canoa que estava o seu João Xavier, ela chegou a entortar o bico. Esse material é alumínio, é um material difícil de ser amassado dessa forma, o que mostra aí a força dessa batida e dessa pancada. Em uma das canoas haviam cinco pessoas, a lotação máxima, e na outra canoa apenas o seu João Xavier, que desapareceu ainda na noite de domingo. O corpo dele foi encontrado oficialmente e reconhecido pela família. Agora há pouco, os bombeiros fazem ali toda a proteção do local onde esse corpo foi localizado. A gente vê ali, o pessoal colocou a motonáutica ali, para poder proteger o local ali. A gente sabe que passam muitas pessoas por aqui, porque esse é o trânsito, é o local que liga a cidade de Aruanã ali para a Praia do Cavalo, a mais movimentada. E algumas pessoas acabam tentando vir aqui para esse local, mas aí os bombeiros estão pedindo para que as pessoas se afastem. E nesse momento eles vão colocando ali, ó, Samuca, uma lona, né, justamente para proteger o corpo, para isolar o local, até para evitar a aproximação de curiosos. Nós vamos continuar acompanhando, Luares, e qualquer novidade, a gente volta com você ao vivo, aí no Balanço Geral. Fred, só um questionamento, né, certamente o IML que vai atender, a Polícia Técnica e Científica que vai atender, deve ser o pessoal da cidade de Goiás, né, me parece que a unidade mais próxima seria Goiás, né? É, acho que caiu o sinal ali, mas dá para a gente ver a imagem ali, né? Daqui a pouco a gente volta lá com o Fred Silveira, mas me parece que o Instituto Médico Legal ou Uruaçu, ou então aí da cidade de Goiás. É, para a cidade de Aruanã, os bombeiros me contaram agora há pouco que eles têm que aguardar essa chegada, né, a Marinha está aqui fazendo todo o suporte, mas já acionaram o IML da cidade de Goiás, que vai vir aqui para Aruanã para fazer a remoção desse corpo. Eles esperam também que a Polícia Civil chegue aqui junto, eles vão trocar informações junto com a Marinha, da tutela da Marinha, para que a Marinha consiga também fazer essa investigação. Agora há pouco eu conversei com o almirante comandante, ele disse que já tinham muitos fiscais aqui da Marinha, muitos agentes da Marinha do Brasil, ele disse que vai aumentar esse efetivo, porque ontem à noite, quando nós conversávamos, ele mesmo, o próprio almirante, o comandante-geral, ele presenciou várias embarcações circulando aqui durante a noite, isso era 9h30, 10h da noite. O próprio almirante estava do meu lado, nós conversávamos, ele disse que ficou assustado com, perdão, a quantidade de embarcações que circulavam nesse trecho entre a Praia do Cavalo e a cidade de Aruanã sem nenhum tipo de iluminação. O almirante chegou a dizer para mim que, infelizmente, alguns barqueiros confiam demais na experiência e acaba acontecendo o que, infelizmente, nós vimos acontecer esse final de semana. A gente vem para mostrar festa, né, Oluares? Vem para mostrar esse período de férias e, infelizmente, a gente acaba se deparando com acidentes como esse, não é o primeiro que acontece aqui. No outro final de semana, a nossa equipe também acabou acompanhando um outro acidente que aconteceu, também aqui um acidente grave, mas sem morte. E esses acidentes, eles são recorrentes quando se mistura imprudência, não estamos falando que é esse caso, bebida alcoólica e confiança demais. E, claro, a falta do uso do colete, que pode ter sido o que acabou acontecendo no caso do seu João Xavier. Oluares. Obrigado, Fred. Daqui a pouco a gente volta com você aqui no Balanço Geral. Infelizmente, né, a notícia que a família não esperava mais que foi confirmada a morte desse homem.